Música Música Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre o rei de ser É o meu maior prazer, pelo brilhado Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regra de mim, me mata, me maltrata Me arrebata de emoção do coração Consagrado, nunca amado, sempre amado Mas quanto tempo tempo, é o agenço Eu teria um desgosto profundo Se faltasse, o Flamengo no mundo Terido em pé, é o meu salho Apesor, morrer no seu som Apesor, morrer no seu som